A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposição da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende esta audiência pública. Esta audiência pública tem como finalidade de debater propostas que contribuam com os trabalhos do Grupo de Estudo do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, para elaborar a minuta sobre a regulamentação do transporte escolar no Estado de Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e autoridades. Convido para compor à mesa, tenente-coronel da Polícia Militar Alisson de Lima, comandante do Batalhão da Polícia de Trânsito, representando o coronel da PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar Alisson de Minas Gerais. A salva de palmas para o comandante. Convido para tomar assento à mesa, Cleiverson Rezende, diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, representando Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Convido para tomar assento à mesa, Adriano Assunção Moreira, coordenador de Administração de Trânsito de Trânsito, DETRAN. Convido para tomar assento à mesa, Carlos Franklin Rabelo, gerente de controle e permissões da BH Trans, representando Célio de Freitas Bousada, presidente da empresa de transporte de trânsito de Belo Horizonte. Convido para tomar assento também à mesa, Francisco de Assis Maciel, presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo da Grande BH. Convido para poder tomar assento à mesa, Daniel Bassoli Campos, diretor executivo da Associação Mineira de Segurança Veicular. Questão de ordem, questão de ordem, questão de ordem, peço a todos os presentes para que a gente possa receber todos os convidados e cada um aqui terá o direito de se manifestar nos momentos que as falas forem cedidas a cada um, mas eu peço, de certa forma, esse controle para que a gente possa sair daqui com essa audiência de forma muito propositiva e resolutiva em favor de vocês, transportadores escolar. Quero aqui convidar para tomar assento à mesa, Carlos Eduardo Campos, presidente da Associação do Sindicato dos Transportadores Escolares. Convido também para tomar assento à mesa, José Murilo Giotti, representante dos transportadores escolar da Zona da Mata. Convido também para tomar assento à mesa, José Eduardo Prado, representante dos transportadores escolar do Vale do Aço e vice-presidente da Controcipa. Convido também para tomar assento à mesa, José Eduardo Prado, representante dos transportadores escolar de posse de caudas. Convido Aroldo Pereira Souza, presidente da Controcipa, cooperativa de transporte escolar escolar de Ipatinga. Welton Rodrigues dos Reis, vice-presidente da Cooperativa de Transporte Escolar e Turismo de Coronel Fabriciano, Copertranselfer. Convido também Lílian, presidente da Associação dos Transportadores Escolar de Coronel Fabriciano. Convido Lésio, vamos lá, convido Lésio Sebastião, membro da Cooper Transvasso, cooperativa de transporte escolar de Timóteo e Vale do Aço. Rony Chaper Franco, representante dos transportadores escolar do Vale do Mucuri e Jequitionha. Geraldo Magela da Silva, assessor institucional do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. E por último, também para poder tomar assento, companheiro vereador Werley Glicério, lei do trânsito, vereador de Ipatinga. Eu quero saudar aqui, cumprimentar a todas as caravanas de transportadores escolar do Vale do Aço, de todas as regiões de Minas Gerais. Quero aqui saudar cada um com boa tarde, dizer a vocês da nossa alegria de estarmos realizando essa audiência pública na Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu sou o deputado Celinho de Citroção, fui procurado por todos esses transportadores escolares da região do Vale do Aço e da região do colar metropolitano do Vale do Aço e alguns representantes também de Minas Gerais, trazendo ao nosso mandato preocupação, quando ainda, da publicação da portaria 134. naquele momento, coloquei para todos, à disposição, o nosso mandato, como deputado estadual, para que a gente pudesse construir com vocês os entendimentos necessários para que essa categoria tão importante para a educação do nosso Estado de Minas Gerais não fosse, de certa forma, prejudicada, como estava trazendo no bojo da portaria 134. Em todo momento, todas as falas que nós tivemos com os companheiros e as companheiras, trabalhadores do transporte escolar, a portaria teve, na sua construção, algumas preocupações importantes e que impactaram muito ônus para vocês, transportadores, como a exigência de vocês terem que fazer vistorias também pelo Estado, através do Inmetro, ou por alguma instituição técnica legalizada pelo DETRAN. E, neste momento, todos preocuparam muito e detectaram que essa exigência estaria onerando a categoria com custos altos e viabilizando a prestação do transporte escolar. E, da mesma forma, vocês colocaram a dificuldade, porque, em alguns casos, foram manifestados ao nosso mandato, que têm prestador de transporte escolar, desse serviço importante, que já pagam ou vêm pagando alguma vistoria em alguns municípios. Essa exigência dessa nova vistoria estaria duplicando a exigência de se fazer a vistoria, e sendo que todas as vistorias feitas nos municípios, como poder concedente através das prefeituras, têm uma eficiência, uma eficiência de poucos registros de irregularidade, dando às famílias, aos alunos, segurança nesse transporte que todos vocês fazem em Minas Gerais. Dali ficou a pergunta, por que exigir mais duas vistorias do ano para todos vocês, prestadores de serviço, e trazendo mais custo para vocês? E outra preocupação, estes mesmos órgãos como o Inmetro, ou instituição técnica legalizada, indicada pelo DETRAN, elas não estão presentes nos 853 municípios de Minas Gerais. E muitos transportadores escolares teriam que se deslocar para fazer uma vistoria rodando até 400 quilômetros. Isso, de certa forma, mais uma vez trazendo ônus para a categoria. Tudo isso foi passado a todos nós, com uma certa preocupação por algumas entidades. também foi trago para nós a outra preocupação de exigência de carteira assinada para um auxiliar dentro do veículo. Entendemos a importância do auxiliar, mas, de certa forma, da maneira que estava previsto, na portaria 134, o que foi também registrado ao nosso mandato, isso impactaria um custo mensal para vocês, transportadores, de mais ou menos R$ 2 mil por mês. E todo esse custo teria que ser passado para pais de alunos ou para os alunos, para esse serviço de transporte. Enfim, muitas questões levantadas por todos vocês foram colocadas ao nosso gabinete. E, dali, nós chegamos a fazer alguma discussão. No primeiro momento, o meu mandato teve a iniciativa de procurar o vice-governador do Estado, Paulo Branche, e pedi a ele uma postura de rever essa portaria 134. Ele me registrou que já teria sido procurado e que ele estaria ali construindo algum entendimento. Mas, futuramente, já no mês de julho, nós tivemos a informação de que a portaria tinha sido prorrogada e, em julho, ela tinha sido revogada, como consta no site do Detran. E também, numa das decisões da revogação, colocou que seria estabelecido um grupo de estudo. Um grupo de estudo, num prazo de 60 dias, para construir uma nova portaria. Uma nova portaria em substituição a 134. E, recebendo novamente os transportadores escolar, eu questionei aqueles que se fizeram presente no meu gabinete, através dos sindicatos também representantes de vocês. vocês tiveram o direito de ter assento à mesa na construção deste novo objeto? Não! E, dali, eu disse para eles, vamos realizar uma audiência pública. E essa audiência pública é justamente para dar direito a vocês de falar, de vocês dizer os pontos que afetam vocês. E, em um dos encaminhamentos que nós gostaríamos de tirar dessa audiência pública, e justamente é a realização dessa audiência pública, é para que vocês tenham o assento nessa mesa para construir esse novo instrumento. Porque de lá pode sair uma coisa que possa ser contrário a vocês. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de pirotecnia ou fazendo aqui politicagem. Nós queremos é construir com o governo, junto com o DETRAN, verdadeiramente uma posição para dar a vocês a condição de prestar o serviço de transporte escolar com segurança, com qualidade, mas sem impactar tanto a vida de vocês e de alunos e pais de alunos no nosso estado de Minas Gerais. Nós sabemos que vocês já vêm sofrendo muita concorrência. Concorrência com Uber, concorrência com aquele que tem o transporte próprio, concorrência com o serviço de transporte público regular. E isso tudo, de certa forma, vai num caminho de inviabilizar o transporte público no nosso estado. Por isso, eu entendi e propus essa audiência pública para poder construir aqui com o DETRAN e com o governo de Minas a necessidade da presença de vocês na construção desse novo instrumento, porque assim nós entendemos que dará toda a transparência a vocês, transportadores escolar de Minas Gerais. E me estranha, e fiquei muito surpreso, porque é o seguinte, essa portaria foi revogada, já inspira amanhã o prazo de 60 dias para que seja apresentada uma nova. Agora, o que vai ser apresentado? O projeto, a construção do que foi feito ou se foi feito. Muitas das pessoas estão sem saber. Nós não sabemos quem esse grupo de estudo que fez ou está fazendo ou se vai fazer ou se vai começar. Mas nós só sabemos que o prazo já está inspirando na data de amanhã de 17 de julho, é o prazo para poder construir essa nova portaria quando dá revogação da 134. Por isso, trabalhadores e trabalhadoras, quero aqui dizer a vocês, nós estamos num espaço democrático. Essa casa é uma casa do povo mineiro. Essa casa é de vocês. E eu, quando cheguei na Assembleia Legislativa, eu disse para todos, e na primeira fala da tribuna, eu estou deputado, mas eu sou mesmo é sindicalista, defensor, trabalhador e trabalhadora. E aqui eu propus essa audiência para tratar a questão de vocês. Minas Gerais, Minas Gerais é muito grande, Minas Gerais tem particularidades. e eu quero apelar para todos os convidados envolvidos na discussão desse assunto tão importante, um assunto tão sério, as autoridades de trânsito do governo de Minas, através do Detran, eu quero aqui pedir a todos, já nas minhas considerações, pedir sensibilidade com vocês, pedir flexibilidade com vocês, porque vocês merecem e têm o nosso apoio e o apoio da Assembleia Legislativa. Muito obrigado a todos vocês. Quero aqui, já de imediato, antes de começar a ouvir os convidados, quero passar aqui a palavra para também o deputado Douglas, que está aqui, presente nessa audiência, apoiando vocês e que quer também colocar o seu posicionamento. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui começar cumprimentando esse deputado que é um destaque na Assembleia Legislativa, principalmente porque nunca perdeu a sua raiz desde quando candidatou. O deputado Celinho Sintroncel sempre foi um sindicalista, mas um sindicalista que sabe usar aqui dentro da casa sua força. E a maior força que um deputado sindicalista tem é justamente os sindicatos que estão do lado de fora lutando pelos seus direitos. Então, deputado Celinho Sintroncel, o senhor tem a minha admiração e eu tenho a certeza de que todos aqueles que saíram de suas cidades para estarem aqui. Essas pessoas aqui estão porque precisam, mas porque confiam no trabalho do senhor e da Assembleia Legislativa. Então, o senhor tem aqui os meus parabéns e também o meu apoio diante de uma bandeira tão importante como essa. Quero aqui cumprimentar nosso tenente-coronel PM Alisson de Lima, comandante do batalhão da Polícia de Trânsito. Também cumprimentar aqui o Cleiverson Rezende, que é o diretor de Departamento de Trânsito, representando o Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. E aqui eu quero cumprimentar de forma especial todos da mesa e todas as autoridades presentes aqui já nomeadas e registradas as presenças. E quero, em nome do Sintesete de Sete Lagoas, cumprimentar todos os sindicatos que aqui estão, os meus conterrâneos que vieram para participar dessa tarde. Bom, primeiro que quero aqui deixar o meu apoio incondicional à causa de vocês. O transporte escolar, ele tem uma peculiaridade, conforme disse o deputado Celinho Sintroncel, já que ele passa, ele absorve os problemas municipais. E a grande verdade é que hoje, as prefeituras, eu posso dizer, em sua maioria, para não dizer todas, fiscalizam somente quem anda legal. Eu aproveito aqui essa oportunidade até para passar para o nosso amigo do Detran alguns problemas que nós vemos no dia a dia. O município, quando é para receber do transporte escolar, quando é para recolher os seus impostos, o município está lá. Mas quando ele é acionado para regular e fiscalizar, ele diz que a responsabilidade não é dele. Outro problema que nós temos visto também no dia a dia e acho que nós temos que trabalhar aqui dentro dessa casa e não só aqui, mas também no âmbito federal, é a questão das vistorias que acontecem nos veículos. Eu fui mecânico antes de ser deputado estadual e posso dizer, muitas dessas empresas que fazem vistoria, ali não é feito nada mais do que quase que uma extorsão de pagamento onde muitos dos veículos podem rodar um bom período de tempo sem passar por uma vistoria com um valor tão alto. E hoje, o que os proprietários de veículo têm que conviver? Primeiro, com as altas taxas que são cobradas. Outro problema que é muito sério com a falta de fiscalização dos municípios e acho que o maior problema é esse elo, é essa falta de diálogo de vocês com o órgão maior de trânsito que é o Detran. E essa audiência pública está proporcionando isso. Por quê? Como o Celinho disse, as decisões quando são tomadas dificilmente elas são levadas até vocês as sugestões elas não chegam até o Detran. De quem está no piso de fábrica, de quem realmente está andando pelas ruas. A minha cidade, onde eu vivo, eu posso dizer que quem faz o transporte escolar sofre por duas vezes. Primeiro, com a falta de fiscalização e segundo, porque não tem rua boa para andar. A cada dia que passa, gente, existe menos incentivo. Antigamente, quando você falava que ter um veículo a diesel era lucrativo porque o diesel era baixo, isso já acabou. O diesel está muito alto e as peças de diesel e manutenção são quase o triplo do valor de um veículo que é álcool ou um veículo que é a gasolina. que eu acho que nós temos que tirar de melhor aqui dessa audiência pública proposta pelo Celinho Citroncel é porque o atual governo ele diz que você não pode inviabilizar um negócio de ninguém. Então, o que nós queremos deixar aqui o pedido para o governo de Minas é para que não se torne inviável o transporte escolar. Por quê? Os pais estão a cada dia tirando mais os seus meninos do transporte escolar escolar porque a crise que desempregou é a mesma que tirou os meninos também do transporte escolar. Muitos pais não estão tendo condição nem de levar o seu filho para a escola. E hoje, o que é que a gente vê andando dentro das cidades? Vários veículos que não oferecem segurança, veículos às vezes com excesso de passageiro, enquanto o do transporte escolar que está lá com o seu símbolo colado na porta do veículo, esse é fiscalizado pela Guarda Municipal e lembrando, não é que a Guarda Municipal queira, mas é que o prefeito manda. Só que eu acho que se vai cobrar de um, cobra de todo mundo. Eu acho que o transporte escolar não quer nenhum benefício a mais, ele só quer justiça, quer trabalhar de uma forma que seja viável. Então é isso que eu quero deixar aqui o pedido para o nosso colega do Detran, nosso companheiro aqui do Detran e principalmente, gente, vamos flexibilizar a forma do transporte escolar. Leve para as cidades muitos desses controles, leve para o campo, porque vocês não têm condição e nem tem tempo para sair da cidade de vocês, porque se vocês saem, às vezes um dia que vocês estão fora, vem o transporte clandestino e pega ali aquele aluno que vocês transportavam. para finalizar então a minha fala, quero mais uma vez agradecer a confiança daqueles que me convidaram e acredito que nós teremos um resultado positivo hoje nessa audiência pública e que o Detran reveja essa situação. Há pouco tempo eu estive com o chefe do Detran para tratar de uma situação de uma cidade que estava cobrando um valor muito alto de emplacamento e foi um tempo recorde e nós tivemos em duas semanas a solução dos problemas. Então o que eu quero pedir aqui para o Cleverson é que essa situação seja revista e aqui só pode ter certeza. Quem hoje trabalha com transporte escolar regular é porque é do bem, é porque não quer matar filho de ninguém, é porque paga oficina mecânica. Tomara que a gente tenha um resultado positivo e contem comigo nessa batalha de vocês. Obrigado, deputado Douglas. Belgo, obrigado pelas palavras, mas quero também registrar, deputado, que você tem, desde que chegou nessa casa, tem dado a sua construção de apoio a todas as lutas aqui colocadas. Mas juntos, nós vamos estar sempre trabalhando pelo nosso povo. Eu quero convidar agora também para fazer o uso da palavra o deputado Cleitinho, grande amigo aqui, essa grande revelação que chegou a essa casa. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, presidente, Celinho, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. E a gente está em 2019 e fazer isso com vocês. O Estado tem que aprender, eu aprendi como político que eu sou empregado de vocês, então faça o que vocês pedem. Então o próprio governador que está agora como governador precisa entender que ele vai sair e tem que ficar do jeito que vocês querem, do jeito que ele quer, ou o Detran quer não. vocês estão entendendo? Com todo respeito ao Detran, com todo respeito ao governo, mas é que hoje essa audiência pública aqui é para ouvir vocês e a gente fazer uma portaria do jeito que vocês querem. A gente vai fazer do jeito que vocês querem. Sabe? Só que eu quero contar uma coisa para vocês, que eu quero aos bastidores políticos, que vocês fiquem sem entender por que acontece essa situação igual acontece com vocês. Lá na minha cidade, quando eu era vereador, eu fiz um projeto para colocar a linha de van, linha de van na cidade, porque eu vi que a própria empresa de transporte público lá que fornece o transporte, a população inteira não estava satisfeita com ela e a tarifa abusiva, a tarifa cara. O prefeito conseguiu tirar o imposto da empresa de transporte, fazer a van pagar imposto, fazer o táxi pagar imposto, fazer o mototáxi pagar imposto e o transporte, no caso a Transoeste lá em empresa de transporte não paga imposto e ela aumentou a tarifa ainda. Gente, está tudo errado aí. Como é que pode uma situação dessa? Só beneficiar os grandes. Por que os pequenos podem? Aí a gente foi saber que esse empresário, dono da empresa Transoeste, bancou a eleição dele na época de campanha de prefeito. Vocês estão entendendo por que que acontece isso aqui? Porque sempre tem isso aqui por trás. Mas eu entrei na política para falar para vocês o que acontece por trás. Eu estou aqui para falar o que vocês têm vontade de falar e às vezes não pode falar. Mas eu posso falar. Entendeu? Então, aqui, eu acho que a audiência pública é bem clara a audiência pública. É audiência para ouvir vocês. Então, eu vou falar menos e ouvir mais. E todo mundo aqui falar menos e ouvir mais e fazer o que vocês querem. A gente que está de passagem. Vocês ficam, tem trabalho, é trabalhador honesto. E outra coisa, sabe o que mais me chama a atenção do Estado e do município? Porque além de não ajudar, eles atrapalham. Porque vocês acabam ajudando. É mobilidade urbana. É coisa que a obrigação que eles tinham que fazer, eles não fazem, não fazem, ainda que é prejudicar vocês. Então, chega de palhaçada nesse Estado aqui, ué. Então, aqui, hoje, a gente vai sair com a portaria que vocês querem e o governador, qualquer órgão competente, vai executar, porque a gente que está aqui, a gente é empregado, o povo, a gente está aqui é para servir vocês e não é para ser servido. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Cleitinho. Nós temos presente na audiência também mais um deputado que nós vamos ouvir agora com a palavra o professor Endel, deputado estadual também, que chegou nessa casa também, nessa 19ª legislatura. Muito bem. Deixa eu ficar em pé só para eu ver aqui o pessoal. Quero cumprimentar os grandes deputados, Celinho do Cintrocel, parabenizá-lo por essa iniciativa de fazer nessa tarde uma audiência pública tão importante e parabenizar também o deputado Douglas Mello pelo excelente trabalho que vem fazendo nessa casa. Os dois deputados já estavam aqui trabalhando muito pela sociedade mineira e é um orgulho para mim poder chegar esse ano e somar quórum com deputados tão competentes e tão assíduos na defesa do povo de Minas Gerais. Serei breve aqui até para não tomar muito tempo, mas eu fui vereador em Belo Horizonte, tenho mais de 20 projetos de lei em favor do escolar, do transporte escolar. São várias atrocidades que os governos muitas vezes cometem. Eu lembro aqui em Belo Horizonte na porta das escolas às vezes liberava para o carro comum e o escolar chegava com o ônibus e não tinha onde parar. Nós fizemos um projeto de lei criando a obrigatoriedade de ter um ponto de embarque do escolar e por aí vai várias lutas nós travamos. Recentemente quero aqui citar e cumprimentar toda a mesa, não vou citar todos os nomes, mas faço esse cumprimento da pessoa do Carlos Eduardo, presidente do Sintesc, um grande guerreiro em defesa do escolar de Minas Gerais, um amigo, companheiro. E o ano passado o Carlos Eduardo nos procurou e nesse mandato nós somamos quórum com os deputados aqui. Quando saiu a portaria mudando a forma da vistoria. Vou dar um exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte está aqui a BH Trans representada. Belo Horizonte a vistoria era feita de forma gratuita. E essa forma que foi deixada do governo passado de você ter que pagar uma taxa absurda dentro das ITLs, que a ITL não é uma empresa pública, é uma empresa privada. Então ali tinha um interesse muito grande por trás de onerar o escolar. Então aquela portaria que foi feita de ter que fazer a fiscalização. É um absurdo um escolar andar 150 quilômetros para ir no lugar porque na sua cidade não tem ITLs. São poucas ITLs no estado de Minas Gerais. Então isso não tem condição de dar continuidade. Nós fomos no governo, sentamos com custódio, eu faço parte da base de governo, sentamos e levamos o anseio do que estava colocado por vocês, escolares. Que daquela forma, pagando uma vistoria cara, deslocando quilômetros para ir lá numa ITL, sendo que no município tem uma vistoria à altura. O escolar nunca teve problema no estado de Minas Gerais. Me apresentem um dado com o acidente que teve uma causa-morte. Não tem. O escolar, Celinho do Cintrocel, nosso presidente dessa audiência, autor do requerimento, me diga, o transporte do escolar de Minas Gerais é uma das referências do Brasil. Aqui tem um transporte de qualidade. E nós solicitamos também que seria um absurdo colocar um acompanhante numa van. Uma van que cabe ali 16, 17 crianças. Hoje, com a crise que está com a concorrência, muitas vezes você anda com oito, com nove crianças dentro da van. Você vai pagar para colocar um acompanhante? Hoje o escolar não está conseguindo pagar a prestação da sua van. Grande parte aqui não dá conta, Celinho, de pagar o valor da prestação da van. Então, como deputado da base de governo e admirador do trabalho que está sendo feito desse governo, nós fomos, foi levado, o secretário de governo custódio, falou que realmente o que foi dito pelos deputados era verdade, que o governo entrou para não atrapalhar a livre iniciativa privada. Então, eles fizeram o cancelamento daquela portaria e abriu uma comissão de estudo dentro do Detran. Nós já pedimos para inserir todos os representantes do escolar, o sindicato, a M&M já faz parte dessa comissão para que se chegue num projeto adequado e que vai de encontro a cada anseio de vocês. Eu me lembro, o ano retrasado, eu ainda vereador, que saiu uma portaria nacional para favorecer uma empresa privada grande do Brasil para vender vans, micro-ondis, mais de 300 mil reais por causa de uma cadeirinha lá. É importante a segurança demais. Mas o que eles fizeram naquela época, eu, Carlos Eduardo, Douglas Mello, tivemos como ministro à época da cidade, Kassab, fomos em Brasília dezenas de vezes e não permitimos que aquela padronização acontecesse, porque ia colocar dentro de casa pais e mães de família que tiram o sustento para os seus filhos dentro do escolar com sua van, com seu micro-ônibus. Então, conte comigo, conte com essa casa, nós estamos acompanhando de perto, já estive com a doutora Andréa, algumas vezes, lá no Detran, falamos com ela no dia que foi revogada a portaria e não vamos admitir uma portaria que traga um prejuízo como estava trazendo aquela portaria. Hoje o transporte é referência, transporte mineiro é referência e eu tenho certeza, plena convicção, como o governo já nos ouviu revogando a portaria, ele vai continuar a ouvir e chegar num projeto exatamente que vai de encontro aos anseios de vocês. Nada de acompanhante, nada de ITLs, que faça vistoria no município, porque a vistoria é muito bem feia. Conte com esse deputado aqui. E vou pedir licença, deputado. Eu tenho uma audiência agora lá com o secretário de segurança, por isso não vou ficar mais aqui, que é às 16 horas na cidade administrativa para tratar de uma pauta dos agentes penitenciários que nós estamos aqui à frente fazendo a lei orgânica. por isso não vou ficar, mas vou assistir depois todos os vídeos e estou à disposição junto com o Cleitinho, junto com o nosso autor do requerimento, Celinho do Cintro Acer, um guerreiro nessa luta e com o Douglas Belo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, professor Ander. Eu quero, agora, já ouvir, ouvindo todos os deputados presentes, declarando apoio na luta com vocês, muito importante a presença dos parlamentares, porque é essa unidade de força política que faz construir o melhor para essa categoria. Mas eu quero mostrar para vocês a linha que nós vamos adotar aqui para ouvir as autoridades, os convidados da mesa. e eu vou pedir a vocês o máximo de atenção, podem fazer as manifestações de aplauso quando quiserem, mas eu quero que vocês ouçam atentamente que a nossa linha vai ser a seguinte. Nós vamos ouvir primeiro aqui as autoridades de trânsito aqui do nosso Estado de Minas Gerais. Depois de ouvir as autoridades de trânsito, nós ouviremos aqui dois representantes da categoria dos trabalhadores em transporte escolar. Depois de ouvir dois representantes da categoria de transporte escolar, nós ouviremos o DETRAN, a autoridade máxima aqui também, com relação à importante matéria que nós estamos tratando. Ao ouvir o DETRAN, nós vamos passar a ouvir também todas as demais lideranças de trabalhadores da categoria de transporte aqui presentes na mesa. Então, essa vai ser a lógica para a gente poder ser bem propositivo com vocês. Está ok? Para poder fazer uso da palavra, eu convido primeiro o Tenente-Coronel da Polícia Militar, Alisson de Lima, comandante do Batalhão da Polícia de Trânsito, representando o Coronel Giovanni Gomes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Deputado, se me permite, vou falar em pé, porque tem gente que está ali atrás e não está me vendo. Aí ficam os curiosos ali. Primeiramente, boa tarde. Na pessoa do deputado, eu cumprimento as demais autoridades da mesa e a todos presentes aqui, e na oportunidade também explicar o que é que se trata do comandante da Polícia de Trânsito aqui de BH. Eu sou comandante do trânsito somente aqui da capital. No interior, acho que em algumas cidades, nem deve ter um policiamento específico da Polícia Militar de Trânsito. Mas qualquer agente da Polícia Militar pode fazer as atribuições e cumprir a lei. Na oportunidade, também gostaria de agradecer somente quem vem do interior, que vem de carona solidária, que é uma preocupação enorme que a gente tinha hoje, porque circulam aproximadamente dois milhões de veículos aqui na capital. e graças a Deus vocês vieram com a carona solidária. Não trouxe congestionamento aqui para as redondezas do bairro. Agradeço muito. É uma demonstração muito clara que vocês estão ligados, preocupados com o trânsito também. Então, é um agradecimento meu pessoal e da instituição. Infelizmente, o excelentíssimo comandante-geral não se fez presente, porque tinha outras demandas da agenda da corporação. mas mandou um abraço para todos e salientou que a nossa preocupação, a preocupação da Polícia Militar de Minas Gerais é a segurança de todos. Eu não sei se já notaram que em Minas Gerais nós já conseguimos reduzir muito o índice criminal. Eu não sei se já sentiram essa sensação de melhoria na cidade de vocês. Pelo menos que na capital a gente já tem uma evolução, redução dos crimes e uma sensação de segurança muito maior. Espero também que no interior esteja ocorrendo a mesma sensação. estamos à disposição, nós somos parceiros aqui, tanto do DETRAN quanto da BH Trans, mas principalmente da sociedade. Nós estamos aqui para ajudar no que for preciso. Obrigado. Obrigado, Tenente Coronel. Quero aqui te convidar para fazer o próximo pronunciamento Carlos Frank Rabelo, representando Célio de Freitas, Bousada, presidente da empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte. BH Trans. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar presente em nome do nosso presidente Célio de Freitas para participar de uma audiência pública na nossa casa, que é a Casa do Povo. Os deputados tão brilhantemente falaram aqui que representam a categoria de vocês, uma categoria que a BH Trans apoia há mais de 23 anos, como o próprio deputado disse, eu estou gerente de controle de permissões. É uma gerência que trata do transporte coletivo e do nosso transporte escolar. A BH Trans realiza essas vistorias ao longo desses anos, mas também é um grande parceiro do Detran. Então, a gente quer aqui é somar, contribuir e ajudar no que for possível. vou ser sucinto, afinal, a palavra aqui é de vocês. Bom trabalho a todos nós. Obrigado ao representante da BH Trans. Quero convidar para fazê-los a palavra Daniel Bassolli Campos, diretor executivo da Associação Mineira de Segurança Veicular. Eu vou ficar de pé também, senão vocês não vão conseguir me ver. nós temos uma apresentação. Juliana, por favor, pessoal da técnica. Primeiro, vou fazer as minhas palavras, as palavras do deputado. Essa audiência pública é algo que já estava sendo esperado há bastante tempo. Conversamos já com o Carlos Eduardo algumas vezes sobre essa possibilidade, porque os anseios de quem trabalha, os anseios de quem precisa fazer o transporte das crianças, eles têm que ser ouvidos nesse momento. E agora é o momento certo, porque amanhã provavelmente vai ter alguma minuta para ser colocada na mesa para uma consulta pública. então é muito importante que todos vocês tenham voz para poder expressar o que é que vocês desejam para que quem esteja envolvido com o trabalho dessa minuta tenha condições de achar o melhor compromisso, a melhor maneira de poder atender a segurança e viabilizar o serviço dos transportadores aqui em Minas Gerais. Ok. Cumprimentando os senhores deputados da mesa, os colegas da inspeção veicular, tem alguns poucos aqui presentes, os outros colegas aqui da mesa, gostaria de apresentar para os senhores aqui, senhoras, algumas particularidades legais e técnicas, para que depois cheguemos a alguma conclusão. A MSV, ela representa então as ITLs, as ITLs que têm sido colocadas talvez como as vilãs. São empresas a maioria das vezes formadas por pessoas que têm lá no seu corpo técnico alguns funcionários e muitas das empresas nem 120 inspeções por mês conseguem fazer. São empresas que são licenciadas pelo Denatran e acreditadas pelo Inmetro, pagam um custo fixo alto para poder cumprir a missão do Código de Trânsito, que é o artigo 106. Eu queria, antes de começar propriamente dita a apresentação, a parte mais técnica e legal, dar alguns esclarecimentos aqui. Então, o Código de Trânsito de 97, ele tem um capítulo exclusivo para o transporte escolar. Tamanha importância que esse tema traz para a segurança das crianças, dos adolescentes. Foi criado um capítulo específico e não vamos ficar entrando muito em detalhe porque os senhores e senhoras sabem de cor esse salteado. Nós temos um problema muito grande quando consideramos o risco do transporte clandestino. Então, é um assunto que a gente tem tratado há bastante tempo. É uma preocupação muito grande do Carlos Eduardo. Nós chegamos aí algumas vezes no Detran e enviamos alguns ofícios para falar sobre transporte clandestino. O transporte clandestino, eu como cidadão, todo dia eu estou em risco também. O transporte clandestino quer ganhar o máximo possível e ele obviamente não vai querer gastar com manutenção, vai colocar todo mundo em risco. São diversos veículos que a gente vê circulando sem qualquer condição de circulação nas nossas ruas. Nós temos ali, segundo a fonte criançassegura.org.br, duas mil crianças entre 0 e 14 anos morrem por ano no Brasil. Parece um número relativamente pequeno considerando o tamanho do Brasil, mas é um número bastante grande. O Brasil infelizmente ele é muito ruim de estatística. Não é escolar. isso é o levantamento feito por essa ONG são números nacionais questão de ordem questão de ordem não se sintam ofendidos a ideia não foi falar transporte escolar é questão de ordem deixa eu fazer deixa eu fazer o encaminhamento aqui eu até gostaria que o representante doutor Daniel fosse Daniel bem assim propositivo em cima do tema que nós estamos querendo que é discutir a portaria pra gente poder ouvir o Detran eu acho que se tem números aqui que registra alguma necessidade de mais vistoria eu gostaria até que esses números fossem discutidos lá no grupo que está discutindo a redação porque se não nós não vamos aqui tratar agora eu tenho certeza pelos dados que nós estamos colocando e nós estamos sabendo é que os registros de acidente escolar é baixíssimo quase que zero então nós não vamos polemizar aqui que se nós formos levar pra esse caminho de contrapor alguma fala nesse sentido a audiência não vai ficar construtiva ela não vai ser propositiva mas por isso eu peço ao representante ao convidado pra ser mais assim propositivo e que sugestão que tem pra ter uma saída em benefício da categoria aqui hoje está ok perfeitamente ideia não foi ofendê-los eu coloquei um dado pra mostrar que não há dados não existem dados oficiais nós temos uma necessidade de regulamentação do tema nós temos a necessidade de regulamentação do tema porque o artigo 136 é uma lei federal e ela traz alguns assuntos importantes pra poder ser discutido nós podemos falar depois das tarifas podemos falar da tarifa Daniel vamos seguir eu quero que vocês entendam pode ficar bem tranquilos que nós estamos atentos aos dados colocados na mesa e uma 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 das uma das importantes reivindicação que nós estamos tendo aqui hoje e que eu disse na minha fala é a garantia de participação de representantes do transporte escolar e cooperativa dos municípios na construção desse novo documento e nós vamos ter o direito de poder manifestar no momento da fala do representante da categoria vai contrapor mas peço ao Daniel para ser objetivo não ser muito prolixo porque senão dá para polêmica no objeto da propositura da audiência pública perfeitamente coloquei ali na tela algumas ações que nós já fizemos inclusive algumas visitas que nós fizemos ao DETRAN pedindo alguns assuntos ali tem um ofício que foi protocolado inclusive esse documento ele vai estar disponível e depois se os senhores quiserem pegar o documento está disponível para poder consultar esse é um vídeo que a gente preparou para passar na televisão falando sobre o transporte clandestino é um vídeo que foi vinculado lá na Record no artigo 136 artigo 136 artigo 136 ele fala de uma inspeção que tem que ser realizada semestralmente e nós temos no artigo 139 a competência do município para ele poder regulamentar o que for necessário Daniel mais uma vez Daniel eu estou te pedindo vamos tratar de assunto peraí questão de ordem vamos tratar de assunto que seja ligado aos transportadores de escolar e nós não vamos tratar na audiência se tiver de falar de clandestino aqui é para combater clandestino isso que nós precisamos dizer ok se eu não tiver oportunidade de explicar inclusive diferença entre vistoria e inspeção não tem jeito da gente fazer nada deputado então pode explicar sem dizer esses temas exatamente questão de ordem vamos deixar o Daniel concluir quero que ele vai ter três minutos para concluir perfeito gostaria de registrar que infelizmente a gente não tem oportunidade de mostrar para vocês o que é uma inspeção eu já consegui verificar que inclusive tem alguns colegas da mesa que não conseguia não sabem a diferença entre uma inspeção e uma vistoria vistoria tem uma norma uma norma brasileira que fala o que é inspeção tem uma norma brasileira e tem resoluções do CONTRAN que tratam desses assuntos inclusive as ITLs elas são reconhecidas pelo Sistema Nacional de Trânsito como uma entidade reconhecida para poder fazer inspeção técnica não senhor não adianta não adianta não adianta deputado porque eu não consigo falar então Daniel questão de ordem questão de ordem questão de ordem peço aí peço aos demais peço aos demais um minuto de silêncio que eu vou fazer o último encaminhamento último encaminhamento olha nós estamos discutindo sobre a exigência de vistoria peraí calma eu estou dizendo se quer dizer o seguinte se existe diferença de inspeção para vistoria vamos discutir no documento preparar quem faz a vistoria para fazer as inspeções está ok então não é a propositura da gente ter que pagar os transportadores escolares estão aqui discutindo a falta de condição a inviabilidade deles terem que pagar inspeção vistoria quatro vezes no ano eles não estão de acordo então não queremos fazer essa defesa que por todos aqui presentes nós entendemos que não tem sentido agora se a inspeção é necessária eu volto a dizer preparamos as pessoas que fazem a vistoria tecnicamente para fazer a inspeção no momento da vistoria vamos ser propositivos que a audiência traz esse sentido de construção de uma saída positiva para vocês transportadores escolares nós não estamos aqui fazendo defesa de mercado nós estamos fazendo é a defesa do transporte escolar no nosso estado de Minas Gerais de forma qualificada é uma inspeção tem uma norma técnica é a 4040 que é que tem que ser cumprida igual fala lá no inciso no artigo 136 do código de trânsito eu queria trazer aqui algumas coisas e eu vou ser bastante objetivo conforme o pedido do deputado tem laudos que a gente consegue chegar de vez em quando na nossa mão laudo que foi fraudado laudo falso tem laudo que a foto é enviada e o engenheiro ele monta o laudo está tudo no documento que a gente vai protocolar no processo aqui dessa audiência pública calma calma vamos comportar peço a vocês dentro vocês controle para a gente poder continuar ouvindo os convidados dentro do processo da inspeção você verifica sistema de freio verifica a suspensão ali tem alguns defeitos que foram achados durante as mil e poucas inspeções que foram realizadas calma gente calma calma vamos já coloquei a posição fiquem tranquilos fiquem tranquilos a BH Trans ela faz vistoria a BH Trans não tem vala a BH Trans não tem equipamento para poder fazer medida de freio eu quero pedir o Daniel Daniel vamos fazer uma inversão nós vamos ouvir agora só para ter para a gente ter o equilíbrio porque se tem momento de se continuar não vamos conseguir como eu já disse nós não estamos tratando aqui para debater se é necessário inspeção ou vistoria nós vamos continuar discutindo a portaria e o novo instrumento e o direito de participação de vocês e a tranquilidade de construirmos uma saída que não venha inviabilizar o serviço do transporte escolar em Minas Gerais eu vou pedir o Daniel só para concluir e fechar que nós vamos passar para o próximo e vamos ouvir logo após o próximo os representantes da categoria de vocês ok tchau tchau já estou indo embora eu já estou indo embora o dia o dia hoje é de vocês esse dia é um dia importante a documentação falando sobre inspeção e falando sobre os defeitos eles vão estar com o deputado com a audiência pública obrigado e é muito importante vocês saberem obrigado Daniel eu quero fazer é uma pena deputado eu não ter condições de poder falar sobre as nossas propostas nós vamos receber a documentação e vamos levar para o Detran perfeito muito obrigado vamos lá muito obrigado calma calma questão de ordem mais uma vez questão de ordem mais uma vez eu quero pedir agradecer o Daniel agora quero convidar de forma pacífica se vocês também não contribuir não vai ser produtivo a audiência e eu estou pedindo a vocês vamos ter esse controle emocional é preciso ter eu sei que às vezes o erro o estado emocional das pessoas o erro fica um pouco mais alterado mas vamos ficar tranquilo porque o nosso propósito aqui é o propósito de ajudar vocês nós declaramos que estamos na luta e estamos apoiando e estamos buscando isso vamos com calma e vou pedir a vocês essa paciência queremos chamar agora para fazermos da palavra Francisco de Assis Maciel presidente da associação dos usuários de transporte coletivo da grande BH boa tarde a todas e a todos presentes eu quero saudar a Assembleia Legislativa na pessoa do deputado Celinho do Cintrocel fazendo aqui um testemunho que o mandato do Celinho foi o primeiro mandato que abriu essa Assembleia para a população usuária de transporte coletivo da grande BH através da primeira audiência pública sobre o transporte de neves lembra Celinho foi você que abriu essa casa para os usuários eu quero saudar os gestores que são muito importantes para o funcionamento do sistema na pessoa do Frank eu tive a honra de conviver com o Frank na BH Trans quando na oportunidade eu fui assessor da presidência do então Mendanha nosso diretor-presidente e também ouvidor por quatro anos da BH Trans e o Frank é merecedor daqueles aplausos que o acolheram aqui nesse plenário viu Frank eu sou testemunha disso a nossa valorosa polícia militar de Minas Gerais na pessoa do comandante Alisson os trabalhadores na figura do Cadu meu amigo guerreiro sindicalista Carlos Eduardo e eu quero dizer aqui que o interesse aqui colocado não é do vistoriador não é dos gestores não é dos deputados e nem de vocês sabe de quem que é os interesses aqui? de quem vocês transportam das crianças dos jovens dos adultos e dos idosos que estão estudando e precisando desse transporte escolar que é um direito constitucional a constituição garante esse direito o que nós viemos colocar aqui nessa mesa a todos aqui presentes é que por favor façam o diálogo com transparência e cheguem a uma síntese que atenda ao interesse público porque se não todos nós seremos vítimas Daniel não tem ninguém mais interessado em vistoria não tem ninguém mais interessado em vistoria do que os transportadores de transporte escolar não existe é equívoco achar que eles tenham medo disso sabe o que que já aconteceu o 1505 já caiu no Rio Arruda um ônibus matou nove no Barreiro um ônibus caiu no viaduto da João César é isso que está acontecendo no sistema regular de transporte e você não assiste isso no transporte escolar porque eles são os principais interessados eles são os principais interessados eles são olhados vigiados fiscalizados eu fiz até uma listinha para não esquecer ninguém guarda municipal BH Trans DR DETRAN DENATRAN Polícia Rodoviária Estadual Polícia Rodoviária Federal até os clandestinos vigia eles os pais dos alunos as mães dos alunos todo mundo vigia todo mundo cuida questão de ordem deixa o convidado falar por isso pessoal eu encerro fazendo um pedido a todos vocês o que que custa construir uma minuta dialogando com quem dirige o que que custa qual é o risco de ouvir vistoria e ao mesmo tempo o condutor só esse consenso e por fim parabenizar aqui os deputados Celinho do Cintrocel Douglas Cleitinho Endo e agora estou vendo aqui nosso querido Tramonte grande guerreiro aí bacana demais conosco nessa mesa somando nessa luta porque só essa casa é capaz viu Celinho com a sua liderança de chegar a um consenso que atenda ao interesse público parabéns por essa audiência obrigado Francisco eu quero convidar para tomar assento a mesa também aqui uma grande liderança do transporte escolar em especial do meu querido Vale do Aço né convidar aqui o Rony Von dos Santos Magalhães vice-presidente da Copa TV e Patinga ele está presente gostaria de convidar porque veio com a caravana grande lá de Patinga para aqui é mais uma vez eu peço a vocês aí agora paciência também né nós vamos ouvir agora doutor Carlos Eduardo Campos presidente do sindicato dos transportes escolares da região metropolitana de Belo Horizonte desculpa desculpa antes de passar desculpa antes de passar a palavra para o Carlos eu vou te pedir um tempo eu vou pedir vou passar a palavra para o deputado Mauro Tramonte ele é deputado para ele fazer as considerações finais dele boa tarde a todos pessoal eu não entendo muitas coisas que acontecem em nosso estado em nosso país por que prejudicar tanto quem está trabalhando eu não entendo eu acho que é uma forma tão diferente dar apoio para quem trabalha eu tenho netos eu tive filhos que andaram em vans a vida inteira eu sei o trabalho que é feito e eu não entendo porque se dificultam tanto as coisas para o trabalhador parece que quanto mais você quer trabalhar mais dificuldade tem mais obstáculos coloca na vida das pessoas eu quero parabenizar vocês pela essa luta e vocês podem ter certeza tanto aqui como no nosso programa nós vamos continuar defendendo o povo aí que trabalha principalmente vocês que a gente está sempre fazendo e cobrindo inclusive greve que vocês fizeram passeata que vocês fizeram trouxeram centenas de veículos pelo centro de Belo Horizonte nós acompanhamos com exclusividade parabéns Selim parabéns a comissão a todos por estar nessa luta e eu tenho certeza a Assembleia está com vocês tá nós não podemos deixar de olhar com carinho especial porque vocês são prestadores de serviços de primeira instância de primeira categoria vocês estão levando as crianças o futuro do nosso Brasil e nós não podemos deixar que isso passe em branco então parabéns mais uma vez Sérgio viu pelo trabalho pela audiência parabéns mesmo e vocês podem ter certeza que vocês tem outro aliado aqui do lado tá bom valeu obrigado deputado Mauro Tramonte agora nós ouviremos o Carlos Eduardo e logo a seguir nós vamos ouvir o Detran tá ok vamos lá boa noite pessoal boa noite não boa tarde pessoal tudo bem quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Selim de Citroxel agradecer em nome de todos os transportadores pela oportunidade de estar nessa audiência as autoridades que compõem essa mesa aos demais deputados e principalmente aos transportadores escolares que são a razão desse acontecimento rapidamente fazer uma retrospectiva essa questão começou no dia 26 de setembro de 2019 com a portaria 1548 18 com a portaria 1548 na época as vésperas de um processo eleitoral né aprovado no governo anterior que eu não preciso aí trazer mais adjetivos e posteriormente veio a portaria 134 essa comissão no Detran que está aqui hoje não foi a comissão que iniciou essa negociação essa aceitação ou essa discussão com a questão das ITL importante fazer justiça a isso agora a grande questão é a seguinte nós fomos pegos de surpresa às vésperas das eleições para governador para deputado estadual no pleito lá que seria no dia 2 não é assim fomos pegos novamente com a 134 e o que é interessante observar Mauro Tramontes tomou uma coisa muito interessante que o deputado é o seguinte a gente está participando de um banquete só pagando a conta né nós não estamos sentando na mesa foi criado um grupo de trabalho em que não tem uma entidade representativa de classe participando não tem um sindicato não tem uma cooperativa não tem nenhuma associação discutindo isso e o mais interessante é observar o discurso das associações que as vistorias municipais não são seguras conversa fiada tá nós temos hoje em Minas estima-se estima-se porque nem o Detran sabe a quantidade exata estima-se que nós tenhamos 20 mil veículos na nossa frota fazendo transporte escolar são 60 mil viagens por dia porque cada veículo faz 3 viagens manhã almoço e tarde 60 mil por dia você tem noção a quantidade disso por ano e quantos acidentes nós temos por falha mecânica nenhum os acidentes eu não sei aonde apareceu aquele número de criança morrendo não sei mas os acidentes que eu vejo são de transporte clandestino e esse ninguém combate pra esse não tem portaria pra esse não tem Detran não tem polícia militar não tem política de combate ao transporte clandestino nós estamos cheios de clandestinos nas nossas rotas e ninguém ao menos tenta discutir esse assunto estão começando estão começando construir a casa pelo telhado a vistoria é o que menos importa eu queria fazer a vistoria todo mês pra mim isso não é problema porque eu zelo pelo meu carro e pelo meu trabalho a questão é que isso não traz segurança essa discussão é uma discussão pra vender laudo é a grande verdade e se a BH Trans e se a BH Trans não é segura se os municípios não são seguros nós temos que tirar os ônibus de lá porque estão todos eles lá isso não isso não é segura pro escolar e eu já vou avisar a BH Trans se não restabelecer a vistoria nós vamos parar na porta porque nós vamos pagar laudo não isso vai acabar o que que é isso? os empresários milionários fazem vistoria de graça e o trabalhador que mal dá conta de comer pagando laudo olha como assim né isso é incoerência e quer ver mais? quer ver mais? a portaria 134 estabeleceu a história do monitor eu participei de uma reunião no Detran em que a promotoria estava junto agora o engraçado é o seguinte a van que carrega 15 crianças tem que ter monitor e o ônibus que carrega 80 por viagem não tem cobrador é muita hipocrisia o ônibus carrega idoso carrega criança carrega deficiente físico carrega gente que não enxerga e ninguém discute isso você não vê uma autoridade discutindo isso carrega gente em pé quantas viagens um ônibus dá por dia isso não é discutido aí vamos lá vamos lá o nosso prefeito não toma providência porque vai você vai você transportador não cumprir o que está na portaria municipal ver o que acontece não é é inaceitável gente então a questão é a seguinte a primeira pauta nossa aqui é participar da discussão nós não vamos aceitar a regulamentação sem a nossa participação sabe por quê? muitos de vocês sabem que por formação eu sou advogado eu queria ver eu queria ver alguém mudar o estatuto do AB sem conversar com os advogados você acha que aceitaria? não eu queria ver sabe mudar o estatuto da polícia civil sem conversar com os policiais o que que ia acontecer mudar o estatuto dos congressistas sem conversar com os deputados funcionaria? claro que não mas sabe por que que acontece? porque as pessoas infelizmente tem uma visão de achar que nós somos motoristas e motorista faz o que quiser porque motorista é quase nada porque se não fosse assim nós éramos consultados ou não não é? agora veja bem eles se esquecem eles se esquecem é bem verdade que somos motoristas é bem verdade só que só que se um de vocês aí tivesse errado no ofício de vocês talvez muitos daqui não estivessem sentados porque você que levou para a escola sabe? sabe que não é? quem forma o juiz é o professor mas quem leva ele para a escola é o transportador é uma profissão que tem que ser respeitada tem que ser respeitada e para concluir sim? e para concluir houve uma alteração recente aí no CTB viu deputado Celinho? endurecendo as penas do transporte clandestino foi alterado a pena agora a multa agora é de mil e quinhentos reais nós teremos no dia 19 de agosto de 2019 um encontro com o nosso senador um café da manhã o Anastasia que é quem fez a lei e vocês vão lá agradecê-lo por essa alteração porque é o único é o único que de fato olhou nesse aspecto e criou essa legislação e o recolhimento do carro isso é lei federal já está aprovada não tem mais discutido 90 dias está em vigor calma segundo ponto então pessoal o nosso encaminhamento para o DETRAN hoje aqui é o seguinte primeiro respeite a categoria converse conosco não estou falando dessa gestão que está aqui porque isso começou em gestões passadas vamos corrigir isso nós temos que ser consultados isso é um mínimo a consulta tem que haver conversar dialogar ver o que quer nós não estamos dizendo que nós vamos determinar não mas pelo menos isso é ouvido o que é isso nem participar nem dar opinião aí não então esse é o primeiro ponto segundo ponto esqueçam acompanhante isso não vai acontecer esqueçam transportador escolar não tem essa condição isso é condição sine qua non para qualquer negociação se o ministério público quiser acompanhante ele que pague porque nós não vamos pagar porque nós não temos né e outra coisa e por último então por último então eu gostaria que de convidar a todos vocês né para estarem acompanhando essa situação o DETRAN vai se manifestar em relação a isso e a gente então vai definir os rumos do movimento ok e solicitar de uma vez Franklin Franklin que retorne às autoridades municipais porque elas não estão acontecendo nós já conversamos aqui foi o acordo com a CELES que não está acontecendo pessoal é isso muito obrigado pela presença de todos vocês sintese está de porta aberta nós estamos juntos aí na luta obrigado Carlos é parabenizar o Carlos muito bem representado representando a categoria conhecedor da realidade de todos vocês e fez aqui o esclarecimento eu só quero deixar claro e talvez não é é conhecimento de todos mas eu estou já no meu terceiro mandato e logo que eu cheguei nessa casa aqui eu fiz um projeto de lei e o projeto de lei está tramitando nessa casa aqui mas o lobby empresarial não deixa passar fácil não eu num projeto de lei que eu coloquei nessa casa Carlos ele exige a presença do cobrador e do auxiliar de viagem em todo o sistema de transporte que seja urbano e intermunicipal justamente para não haver dupla função para não haver penosidade para essa categoria de motorista ser mais valorizado e muitas das vezes não é como no nosso país precisa ser valorizado mas eu acho que é importante só mesmo para dizer mas aqui nós vamos ouvir agora gente os dois representantes do DETRAN a cada um vai ter dado um tempo eu quero aqui fazer um apelo eu quero fazer um apelo aos representantes do DETRAN eu quero pedir a eles que possam sensibilizar no caminho da gente sair aqui de uma construção conjunta entre os representantes dos trabalhadores entre o DETRAN para que vocês possam participar na construção desse novo documento nessa nova portaria estou fazendo esse apelo eles vão fazer uso da palavra e eu acho que nós precisamos garantir hoje nessa audiência é isso é a transparência o equilíbrio e a participação de vocês na construção da nova portaria por isso vou pedir vou dar a palavra para eles vou pedir a vocês muito silêncio para ouvir as considerações não vamos fazer manifestações durante a fala para a gente buscar esse encaminhamento que nós estamos tentando construir juntos aqui uma saída bom para os dois lados tá ok então com a palavra eu passo a palavra para o doutor Cleivson Rezende diretor do departamento de trânsito de minas gerais detran representando aqui o doutor Wagner Pinto de Souza chefe da polícia civil de minas gerais peço licença para falar sentado mesmo buscar meu objetivo na minha fala primeiramente boa tarde a todos e a todas cumprimento aqui deputado Selim deputado Cleitinho o tenente coronel Alisson representando a polícia militar demais representantes dos sindicatos outras corporações da mesa bem me sinto bem tranquilo deputado em falar porque pelo que eu estou vendo aqui a nossa pauta é convergente né vou fazer um breve retrospecto aqui em relação a questão do transporte escolar então logo assumimos a gestão do detran em janeiro desse ano um dos principais problemas que nós verificamos foi justamente essa portaria né que tratava da regulamentação do transporte escolar e junto ao governo explicando toda essa problemática um tema de grande complexidade a primeira providência foi justamente suspender a portaria que era para ser implementada de imediato suspender a portaria começamos a realizar alguns estudos internos no detran e deparamos com várias situações situações que realmente vocês questionam aqui e que tem toda razão e esses estudos vem há praticamente cinco, seis meses e vimos que teríamos que ter um trato diferenciado com essa situação então é a questão da portaria que vai sair agora na verdade é uma minuta de portaria e por que que não foi aberto a vocês no primeiro momento porque a discussão a premissa dessa minuta é a questão da legalidade então aqui não é o que o governo quer não é o que o detran quer é o que a lei determina então no primeiro momento nós trabalhamos a legalidade da portaria e no segundo momento publicou a publicação da portaria ao que tudo indica essa semana ainda o prazo da comissão ele acaba amanhã nós vamos abrir um prazo de 15 dias prorrogável por mais 15 dias para uma consulta pública onde todos os senhores todos os sindicatos todas as pessoas poderão manifestar a respeito do TO e por que eu falo isso nós temos um estado de dimensões continentais então quer dizer é a peculiaridade de cada região como é que eu vou impor às vezes quem está lá no norte de Minas ter que deslocar para ir trabalhar fazer uma inspeção numa ITL ou quem está em BH que a ITL às vezes está do lado então realmente é um tema complexo um tema que realmente demandou aí praticamente seis meses de discussões é um questionamento que não vem só de vocês um questionamento interno do próprio DETRAN da própria Polícia Civil e do governo um questionamento das prefeituras então acredito eu a melhor forma de resolver deputado é justamente conversando então esse primeiro momento é o momento onde que foi colocada a questão da legalidade então não se abriu realmente a discussão porque nós temos que observar o que está no código de trânsito e agora posteriormente nós vamos discutir essas peculiaridades e discutir nada melhor com os senhores e com aqueles que representam aí a própria representante da ITL representante do transporte escolar vocês vai ser aberto uma consulta pública onde todos poderão opinar então eu acho que a nossa o nosso caminho ele é convergente eu entendo realmente a demanda de vocês foi bem colocado pelo colega aqui desculpe esqueci o nome a questão o objetivo nosso maior é o que? a questão da segurança das crianças que todos os senhores e senhoras transportam aqui então em primeiro lugar nós temos que observar isso a questão da legalidade e posteriormente a peculiaridade de cada região de cada situação então podem ter certeza Carlos Eduardo né? Chiquinho Maciel é isso aí então ele colocou aqui fez uma colocação aqui com propriedade que o interessado maior é as crianças que são transportadas então realmente temos que ter esse cuidado o detanto está atento a isso e pode ter certeza deputado a voz de todas será ouvida nessa nessa nova portaria então por enquanto nós temos uma minuta de portaria que trata questões principalmente de legalidade e agora sim nessa consulta pública vamos ouvir todos os setores aí doutor Adriano está aqui e ele pode responder com mais propriedade em relação às questões técnicas obrigado eu eu agradeço e eu acho que para para mim poder ajudar na compreensão de vocês nesse momento de 15 mais 15 dias de consulta pública os representantes do transporte escolar através das entidades sindicais participarão o nosso apelo agora é que nós faremos também ao estado faremos ao governador ao secretário de governo vamos fazer ao vice-governador não publique nenhuma portaria sem ter consenso com os transportadores escolar mas já na palavra na palavra do diretor do detran ele aqui está garantindo dentro de uma consulta pública de 15 mais 15 dias um prazo 15 renovável por mais 15 vocês terão direito e nós vamos estabelecer um compromisso aqui também quero também ser aqui propositivo através nós deputados aqui juntamente com o deputado cleitinho através da comissão de transporte nós vamos também pedir a consultoria da casa para também participar dessa consulta pública e orientar no que for melhor para todos vocês nós vamos continuar ouvindo aqui o segundo representante do detran e eu acho que nós estamos no caminho porque ninguém será surpreendido com uma publicação de uma portaria como foi a de janeiro de 2019 e isso para vocês já é um grande passo e o diálogo está estabelecido a transparência está colocada e palavra do diretor do detran as dois lados tanto detran quanto vocês trabalhadores do transporte transportadores tem uma linha de convergência a convergência de garantir segurança para os alunos para todos que são transportados e para dar condição a vocês também de continuar fazendo esse importante serviço para o povo mineiro agradeço muito ao doutor Cleiverson pelas palavras agora vamos ouvir Adriana Assunção Moreira boa tarde boa tarde a todos cumprimentar o nosso deputado estadual Salim do Citrocel em nome do qual eu cumprimento todos os componentes da mesa e também todos os presentes bem o doutor Cleiverson já adiantou todo o processo a respeito do transporte escolar mas queria frisar a importância da nossa participação aqui em razão da polícia civil e do detran deixar transparente de fato todo esse processo e nesse sentido o que nos ocorre essa primeira essa primeira proposição que a gente fez em razão da prorrogação que foi feita com relação a primeira portaria que já era do ano passado e veio a 134 é no sentido de que a gente vai estabelecer nessa minuta que inclusive está na portaria que foi editada que é uma minuta que seria submetida a consulta pública as premissas básicas relativas aquilo que prevê o código de trânsito que tange ao próprio transporte escolar então nesse sentido o que a gente vai trazer ali é a regulamentação da questão da inspeção semestral que ela é prevista no artigo 136 e como ela deve ser feita e por quem ela deve ser feita nós tomamos o cuidado e muito cuidado no sentido de que o município ele tem a sua responsabilidade na questão do trânsito então há uma repartição de atribuições dentro do código de trânsito que ela deve ser observada então algumas questões peculiares que tinham nas regulamentações anteriores a gente já de fato rechaçou já posso adiantar uma delas é a questão do acompanhante a gente não tem atribuição para legislar porque isso deve estar afeto ao município de acordo com as condições locais então isso vai ficar a cargo dos municípios a outra questão que é importante mencionar e aí fazendo referência diretamente a questão das instituições técnicas licenciadas as ITLs é de que a resolução que regulamenta a atividade da ITL que é a resolução 632 do Denatran ela traz a atividade da ITL e com relação a inspeção em transporte escolar ela traz ela como exceção ela é uma exceção não é uma obrigatoriedade que ela seja feita por ITL então nesse sentido voltando a questão da repartição de competências da responsabilidade dos municípios ela só pode atuar ela só deve atuar quando houver permissão e não haja conflito de interesse com o ente municipal ou no caso também no ente estatal que a gente sabe também que tem escolas aí que são do poder público estadual então essas questões serão definidas a gente pode colocar sim é permitido que se faça por ITL sim desde que não haja nenhum conflito de interesse com o município então essas são as premissas básicas que a comissão está estudando e provavelmente até o final dessa semana a gente vai publicar essa minuta em consulta pública e aí de fato o DETAM pede que vocês todos participem que é muito importante para que a gente possa compreender todo o processo em todo o estado a gente tem uma realidade eu pelo menos que vivo em Belo Horizonte eu tenho uma noção conceitual de Belo Horizonte de como que se define em Belo Horizonte mas não tem uma dimensão do estado de Minas Gerais então para a gente é importante sim a participação de todos essa minuta a gente vai ter o canal de acesso no site do DETRAN como é uma minuta ela não exige publicação oficial no diário ela vai vir no site do DETRAN e nós vamos estabelecer um canal de comunicação com todos vocês vão receber todas as informações no sentido de daqui a 30 dias a gente tem uma minuta que seja razoável debatida e ela seja publicada no interesse de todos e principalmente como foi dito aqui na segurança daqueles que são conduzidos dentro do transporte escolar esse é o interesse do DETRAN e eu acho que é o interesse de todos aqui se tiver algum questionamento eu estou aberto o DETRAN está aberto a Polícia Civil está aberta para poder responder acho que é isso as considerações eu quero agradecer também o Atriano pela contribuição acho que é importante informações que ele passou também agora o seguinte nós temos aqui ainda convidados da mesa sete oito representantes de transportadores escolares então para que a gente também possa ser conclusivo objetivo nós vamos ceder um tempo para cada um poder falar de cinco minutos para eles poderem fazer as suas conclusões vamos pedir objetividade para que vocês possam ter aqui um fechamento já neste caminho que nós estamos nele aqui um caminho positivo quero convidar para fazer uso da palavra José Murilo Giotti representante dos transportadores escolares da zona da mata cumprimentar toda a mesa e nos cumprimentarmos uma vez nós fazemos parte disso eu queria começar falando é assim sábado passado eu tive na quarta ou quinta reunião no no Sintesc com a liderança de Minas exatamente por causa dessa portaria e naquela reunião só ela me fez não estar aqui hoje surpreendido eu estou dizendo isso porque tem a impressão e até fiz a reunião com os colegas que vieram de hoje de fora aqui lá embaixo para explicar isso eu sinceramente quando cheguei lá no Sintesc sábado passado cheguei com a perspectiva que nós estávamos vindo para a Assembleia Legislativa para discutir o final dessa discussão mas entendi que esse caminho seria para a gente pedir a participação beleza como nós somos escolares como todo ano tem sempre uma surpresa deve ser assim aqui é assim juiz de fora sempre criam alguma coisa nós vamos participar apesar de achar que é um absurdo se todo mundo que falou aqui falou que o transporte escolar como os descendentes do companheiro deputado andam descolar há vários anos e não tem estatística não aliás não tem estatística de acidente por quê porque não tem acidente é lógico não há que ter estatística de uma coisa que não existe é zero zero é nada nada é não ter estatística por isso não tem estatística se nós não cometemos crime por quê que nós temos que sentar com o Detran para fazer uma portaria tá eu não quero não estou enclamando ninguém aqui acendo contra nós vamos participar sim beleza agora é curioso eu só quero que eu seja sim ou não desregulamentou a CLT o Brasil sim o Brasil acabou a regulamentação mexeu profundamente na previdência sim aí vem o governo do estado de Minas e quer regulamentar a profissão de ajudante transportador escolar nos obrigasse na carteira esse é mais ou ao custo do que o próprio custo das ITL que já foi dito aqui não cobre todo o estado falar outra coisa eu pediria sugeriria não sei se é possível ao nobre deputado que pudesse indicar alguém dessa comissão para também fazer parte lá junto com a gente o Detran na hora da negociação para que a comissão esteja acompanhando isso de perto os maiores hoje a frota cada vez mais é renovada hoje o carro tem a luzinha lá no painel que fala assim a pastilha de freio está acabando ou não tem o controle de emissão de gases o EBC que você tem que fazer limpeza então hoje o carro vem acompanhado de muita tecnologia muita tecnologia e o que o colega mostrou porque realmente há uma diferença entre inspeção e vistoria entendendo-se que vistoria você vê inspeção você mede mas o que estava se mostrando ali no caso dos amortecedores eram retratos que você veria e o maior interessado em manter o carro porque você mantém as vidas em primeiro lugar e mantém seu patrimônio somos nós próprios e o negócio é tão bom o escolar que já existe há tantos anos e há tantos anos eu estou há 20 eu ouço falar que a empresa A B C vai entrar e não entra não tem empresário que quer entrar porque esse é um serviço basicamente feito pessoalmente de contato pessoal intransferível para a empresa só por isso não tem empresa senão nós não existiríamos mais conclui Zé Murilo só para concluir e os vários já foi falado aqui os vários escolares que andam no transporte urbano porque não é só não ter o cobrador no ônibus ainda que o urbano tivesse o cobrador ele não tinha o ajudante como estão querendo que se coloque para nós então assim eu acho que é um absurdo nós vamos sentar na comissão para discutir o que é menos ruim para nós nós não viemos aqui discutir desconto no carro isenção de ICMS nada disso nós estamos exercendo a nossa cidadania nós devemos fazer isso cada vez mais mas o povo tem que aprender isso e vai aprender na marra aqui é a casa do povo ela foi aberta ela está aberta e nós temos que voltar aqui várias outras vezes tantas quantas forem necessárias ainda que a gente tenha que andar 300, 400, 500 quilômetros saindo das nossas cidades obrigado obrigado Zé Murilo só deixar também vocês informados eu conversando com o doutor Clayson durante a manifestação do Murilo ele disse o seguinte olha todos vocês transportadores além do sindicato de vocês poderão fazer manifestação através do site do Detran no que diz a nova novo texto vocês podem manifestar colocar o ponto de vista as considerações ele está propondo que tão logo passe os 30 dias ele receber o sindicato para poder sentar com os sindicatos de vocês e conversar todas as manifestações ou preocupações colocadas pela categoria então eu acho que nós estamos no caminho mesmo é de dialogar sempre para buscar esse consenso aí a organização de vocês né já tão bem feita tão bem representadas vão continuar mas se depender e precisar da assembleia nós estaremos à disposição também quero convidar aqui para fazer o uso da palavra José Eduardo Prado representante dos transportadores colados vale do aço e vice-presidente da co-transipa boa tarde boa tarde nobre presidente e na pessoa do nosso querido deputado Céline do Sintraucel eu cumprimento toda a mesa e de modo particular eu quero cumprimentar você transportador e transportador escolar da nossa querida Minas Gerais e eu quero de forma especial lembrar aqui você da região do Vale do Aço que veio acordou antes das 4 da manhã venceu o frio venceu a diversidade dessa BR-381 porque entendeu a importância dessa audiência entendeu a importância de dizer para os nossos autorizados aqui presentes que ninguém melhor do que o transportador escolar que senta no banco atrás de um volante 5 horas da manhã de uma van de um micro-ônibus de um ônibus para transportar o bem mais precioso que um pai que uma mãe de família tem que é o seu filho foi citado aqui que nós carregamos aquele que está sentado aqui na mesa hoje que hoje ocupa um cargo público que na verdade é talvez um médico passou pela nossa van esse conhece da prestação de serviço e regulamentar esse serviço sem nos ouvir é no mínimo incoerente é no mínimo injusto viver essa realidade que nós estamos vivendo aqui pagando do nosso bolso para que está nessa tarde aqui para poder falar assim olha é injusto vocês querem onerar esse serviço enquanto que o nosso estado está quebrado o funcionário público não está recebendo e no entanto o pai de família que nós carregamos o filho dele trabalha na Assembleia Legislativa ele trabalha aqui em uma repartição pública e não está tendo dinheiro para pagar a van na minha van eu tenho cinco de plencha esse mês com certeza na van de vocês tem também e onerar esse trabalho mais uma vez é deixar de fora deixar desempregado é a pura verdade que se há um três quatro se estivesse vigorando estaríamos todos nós fora do ar porque eu vou contar um caso que aconteceu para que os autorizados aqui entendam na nossa cidade uma transportadora escolar querendo cumprir a legalidade da lei contratou uma monitora por quatro centos reais para cumprir quatro horas de trabalho ela engravidou e essa prestadora de serviço quase que enlouqueceu porque ela foi até uma contadora o contador falou para ela você tem duas opções ou confia na sua prestadora de serviço paga para ela toda a legalidade que a gente sabe que vive por aí ou você vai viver na legalidade com ela pagando dois mil reais por mês quando ela ganhar sua criança ela vai receber quatro meses de trabalho e ainda você vai ter uma despesa de seis mil reais essa prestadora de serviço continuaria trabalhando ou ela sairia do ar meus prestadores de serviço aqui presentes sairia ou não sairia do ar e todos nós estamos no mesmo caminho que ela portanto hoje está aqui nessa tarde é para dizer as autoridades competentes cuidem desse trabalho não tirem esse trabalho do ar porque nós vamos fazer conta aos 14 milhões de desempregados que nós temos no nosso país tenho dito presidente muito obrigado pela fala e pela presença nessa audiência obrigado zé eduardo vamos convidar agora roni franco representante dos transportadores escolar do vale do mucuri jequitinhon boa tarde a todos e a todas quero cumprimentar aqui na pessoa do carlo eduardo e na pessoa do deputado selinho centrosel todos os componentes da mesa dos trabalhos aqui hoje e principalmente cumprimentar a todos vocês transportadores escolares eu venho lá do vale do mucuri e do vale jequitinhon e a situação lá não é mais nem menos difícil do que a situação que vocês estão passando aqui e lá nós temos um problema ainda maior porque nós temos a demanda lá muito é voltada para a questão do transporte escolar rural então nós passamos por estradas muito precárias com uma dificuldade muito grande de trabalho no tempo do sol é muita poeira no tempo da chuva muita lama e aí vem a pergunta que a gente faz aqui aos diretores do DETRAN e que eles tenham a consciência relativa a cada região a cada situação e a cada região porque são diferentes as situações relativas ao trabalho do transporte escolar lá nós temos inúmeros problemas além de taxas abusivas por parte dos órgãos municipais agora vem essa questão dessas tarifas relativas às ATLs e nós temos um grave problema também DETRAN relativo às ATLs porque nós temos um ATL próximo até o Flotone que passa de 140 km então há uma dificuldade dos nossos trabalhadores do transporte em ir até Governador Valadares em ir até Ipatinga ou vir aqui a Belo Horizonte porque na nossa região não tem uma empresa credenciada para fazer o trabalho de viscoria dos veículos e mesmo assim se tivesse é uma cobrança muito abusiva muito alta a gente acha isso lá porque nós já recebemos um valor muito precário relativo ao KM rodado como eu já disse aqui estradas em péssimas condições uma dificuldade muito grande de trabalho a questão dos monitores é outro problema grave que nós temos lá gente a gente atende lá diariamente trabalhadores do transporte escolar no nosso sindicato e por inúmeras vezes durante o dia e a gente fica triste porque esses dias Carlos eu dou um exemplo de um trabalhador nosso chegou chorando porque finalizou o mês e finalizou com débito porque tanta tarifa tanta cobrança em cima do trabalhador do transporte escolar então nós viemos aqui principalmente rodamos praticamente 500 quilômetros para deixar a nossa voz aqui em nome do Vale do Mucuri em nome do Vale Jequitonha e dizer que nós estamos unidos para junto ao Sintesc junto ao deputado Celinho junto a todos vocês buscar uma melhor adequação relativa ao trabalho do transporte escolar porque se continuar da forma que está infelizmente nós vamos ter que parar de trabalhar e se parar o trabalho do transporte escolar como o Carlos bem disse aqui são mais de 20 mil trabalhadores dentro do estado de Minas Gerais e a gente chama nessa questão aí a responsabilidade também do estado nós buscamos é claro trabalhar em dia trabalhar adequadamente mas também a gente busca que o estado também nos ajude nesse trabalho então fica aqui o nosso desabafo quero dizer ao Detran que uma das principais questões nossas lá é relativa a questão das ATLs não há como você sair de Teoflotone e vir até Valadares 150KM para fazer esse trabalho de vistoria e se caso houver a concretização dessa questão da vistoria que a gente tenha uma forma de trabalho para que essa vistoria seja feita no município de Teoflotone mas outra questão que eu quero deixar aqui é os meus parabéns ao presidente do Sintesc por ter encampado essa luta e mais parabéns ainda para essa plateia que está aqui presente porque é bom a gente ver a classe unida é bom a gente ver a classe representada e é bom a gente ver que através da unificação de forças nós vamos conseguir algumas mudanças favoráveis e positivas para esse setor que é tão importante para o estado de Minas Gerais então fica aí o nosso o nosso recado ao governador Zema que inclusive é empresário na nossa região do Vale do Mucuri e Jequitonha para que ele olhe com sensibilidade essas alterações relativas a essas imposições colocadas para o trabalhador do setor do transporte um grande abraço a todos parabéns Selim parabéns ao Carlos e a todos presentes aqui na mesa muito obrigado obrigado Geraldo vamos ouvir agora o vereador lei do trânsito do município de Patinga presente também e convidado à mesa boa tarde meus amigos boa tarde Selim Centroção deputado em nome do senhor eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes mas não deixe de fazer menção do Dr. Cleivis Rezende diretor-geral do Detran é um privilégio estar participando dessa audiência com vossa excelência e posso dizer que como vereador da cidade de Patinga deputado em 2015 passamos por um processo de uma nova lei naquela cidade onde versava a questão do transporte escolar e mais uma vez eu percebo o quanto vocês são unidos e que participam essa categoria realmente quando ela é chamada ela participa porque ela defende não só interesse particular do transporte mas daqueles crianças que elas transportam e a gente sabe muito muito bem que ninguém aqui está contra a questão de segurança ninguém aqui está contra nenhum tipo de investimento na segurança a preocupação é quem vai pagar a conta e nós viemos daqui quando eu fui procurado há um mês e pouco há dois meses atrás sobre essa portaria que eu fiz contato com o deputado eu me lembro naquele dia da preocupação se seriam convidados para participar dessa construção dessa minuta e saio daqui feliz e vejo da atitude de uma autoridade moderna do chefe do DETRAN onde ele assume o compromisso com a categoria e com os presentes na mesa que essa categoria vai participar sim e quando a gente participa de uma audiência dessa que o objetivo principal é o crescimento e o desenvolvimento legal mesmo de uma modalidade de transporte a gente sai alegre e sabendo que o nosso objetivo aqui é o mesmo é que tenhamos um transporte escolar com qualidade e lá na minha cidade na cidade de Patinga aqui nós estamos representados com mais de 150 pessoas visto isso é a participação da categoria tão importante é para eles nós também vamos fazer discussões e vamos estar sempre presentes como fomos chamados e com essa situação que eu agradeço a participação e muito obrigado obrigado o lei do trânsito vereador de Patinga parceiro aí do transporte escolar na região do Vale do Aço faz um brilhante trabalho na Câmara Municipal de Patinga e também dentro da função dele na Polícia Civil convido agora para fazê-los da palavra Rogério Berline representante dos transportadores escolar de posse de caudas Boa tarde senhor presidente boa tarde todos os deputados aqui presentes autoridades presentes e a todos os profissionais do transporte escolar eu digo profissional do transporte escolar pela qualidade e do nosso trabalho prestado a toda a comunidade em todo o estado de Minas Gerais eu represento aqui a região do sul de Minas e um tema que que pega muito para nós que dificulta e onera o nosso trabalho tanto no sul de Minas ou em qualquer região do estado de Minas Gerais é com relação ao monitor ou acompanhante como queiram eu vou explicar rapidinho a situação do sul de Minas é um transportador que hoje possui uma van de 15 lugares ele terá no seu no seu faturamento um total de 30 crianças transportadas isso unindo o período da tarde e da manhã correto na nossa região se pratica o valor de 150 reais por criança quer dizer que nós temos um faturamento bruto de 4.500 reais mas tirando as despesas nós temos mil reais de óleo por mês do combustível se colocarmos esse acompanhante mais mil reais isso pagando um salário mínimo para ele sem contar as despesas com INSS fundo de garantia que totaliza mais ou menos uns 450 reais e sem contar que esse acompanhante vai ocupar mais duas vagas do carro nós vamos perder mais dois alunos cai para 28 mais 300 reais então no final nós vamos ter um faturamento bruto de 1750 reais sem contar despesas como manutenção vistorias e dentre outras coisas que possam surgir com isso temos também despesas com esse monitor 13º férias um terço de férias e sem contar se esse transportador tiver financiamento se ele pagar o financiamento ele não come se ele comer o banco vai tomar o carro então a gente chega a conclusão que o transporte escolar está totalmente sustentável e totalmente onerado outra questão outra questão que a gente tem que tocar com relação ao acompanhante é de como que as autoridades vão fazer essas fiscalizações na gente certo? porque a portaria antiga falava que as crianças até 9 anos eram obrigadas ter o acompanhante não é isso? como que o agente fiscalizador vai dizer a idade das crianças dentro do carro na hora de fiscalizar ele não tem meios para fiscalizar isso também de que maneira que vai ser fiscalizado isso né? então eu peço encarecidamente aos senhores deputados que olhem com carinho a nossa situação pois nossas famílias vivem também deste ar do trabalho que fazemos muito obrigado obrigado ao Rogério ainda nós temos dois inscritos para poder fazer os convidados da mesa agora nós vamos ouvir o Hilton Rodrigues dos Reis vice-presidente da cooperativa de transporte colado e turismo de coronel fabriciano eu também quero registrar aqui a todos presentes que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia para todo o estado e também essa audiência está sendo transmitida pela internet em todo o Brasil em todo o mundo e temos alguma participação de algum internauta que nós passaremos para o representante do DETRAN para poder responder a pergunta do internauta então para fazer a uso da palavra o Hilton Rodrigues boa tarde a todos eu vou só fazer agradecimentos mesmo porque eu acho que todos já falaram bem e a gente quando a gente fica sem palavras sem o que pedir é porque eu acho que a coisa fluiu a nosso favor então o que eu falar aqui eu acho que vai ser repetitivo então é só agradecer a todos da mesa em especial o Celinho deputado da nossa região está sempre nos apoiando ao Carlos Eduardo e demais lideranças da cooperativa e associações e agradecer a todos que vieram todos perderam seu tempo todos se sacrificaram de alguma forma para chegar aqui seja daqui de Belo Horizonte seja 500 quilômetros 600 que é o que a gente está sabendo mas é em prol de toda a classe acho que será será um bom teremos um bom resultado obrigado Obrigado Wellington vamos registrar aqui a presença chegou a mesa aqui o registro do Moacir Correia de Melo do Sinti Sete Lagoas Coronel Claré vereador de Lavras Melk Zedek vereador de Teoflotone também presente convido para fazê-los da palavra Rony Vondos Santos Magalhães vice-presidente da Copa TV e Patinga minha boa tarde agradecimento da mesa aos colegas de profissão falar que também faço parte dela onde levanto todos os dias às 5 da manhã e vou dormir meia noite venha pedir reforçar a todos aqueles que elaboram a lei as portarias que ouçam as pessoas que realmente pegam no batente que podem informar da nossa realidade no dia a dia uma vez que eu acho é responsabilidade até social que 90% de nós transportamos é filho de lavadeira mecânico eletricista padeiro adiarista e a nossa preocupação não é nós não somos contra as medidas a segurança dos nossos transportados nós estamos preocupados com quem que vai pagar a conta igual o nosso colega falou aqui porque numa situação dessa ou a gente para de trabalhar ou repassa para o pai que esse com certeza não tem condição de estar absorvendo tá bom gente meu muito obrigado a todos quero agradecer aqui ao Ronivon terminado a fala dos convidados todos os convidados na mesa poderiam estar fazendo poderia tem mais alguém na mesa mas não tá aqui ah desculpa alô Lilian Lilian presidente da associação dos transportadores escolar de coronel fabriciano eu vou ser breve também boa tarde a todos boa tarde deputado boa tarde Carlos Eduardo mas eu quero fazer um breve apanhadozinho sobre nós trabalhadores de transporte escolar hoje eu fiquei eu fico feliz em pequenos movimentos e a gente sentir o resultado chegar são de pequenas mobilizações nas nossas cidades que aconteceu com a portaria 134 aconteceu lá no Vale do Aço nós mobilizamos nós fizemos camiseta organizamos uma grande carreata e no mesmo dia que iria acontecer a carreata a portaria caiu não que isso tenha a ver com o nosso movimento mas a gente se sente satisfeito de ver que com pequenas atitudes a gente consegue chegar a algum lugar é cansativo a gente fica revoltado quando alguns colegas não fazem parte desse movimento não querem somar junto com a gente mas estando aqui hoje e ouvindo todos aqui da mesa porque eu acho que o Carlos já foi mais do que efetivo ao que se refere ao que a gente acredita para nós trabalhadores do transporte escolar e os demais colegas complementares aqui e ouvir que o DETRAN abriu uma brecha de negociação com a gente não tem um dia mais satisfatório do que esse então a vitória está para chegar nós vamos nos mobilizar outras vezes nós lá pequenininhos lá em Coronel Fabriciano vocês pequenininhos lá no Valde de Aquitionha e na soma disso tudo Minas Gerais é muito grande e nós trabalhadores de transporte escolar somos legalizados profissionalizados nós estudamos nós não pegamos um carro à toa e saímos dirigindo aí a revelia o Daniel fez parecer aqui que nós somos quase criminosos que a gente dirige um carro sem inspeção sem vistoria por livre vontade sem se preocupar com a segurança dos nossos passageiros quero dizer Daniel que nós nos preocupamos e muito preocupamos e queremos andar legalizado e somos todos legalizados que estão aqui então valeu galera a turma do Vale do Aço foi maravilhosa vieram dois ônibus vieram vans e estamos aqui presentes e se fizer necessário estaremos aqui de novo no mais um abraço obrigado obrigada Lília eu peço eu peço desculpe que tinha uma segunda folha e eu não fiquei atento mas quero convidar também para fazê-los a palavra Lécio Sebastião Torrezani membro da Cooper Transvasso Cooperativo Transporte Colégio Timota e Vale do Aço boa tarde a todos Selim boa tarde boa tarde Carlos autoridades todos falaram já tudo que foi explicado já foi passado para a gente é interessante entendeu só esperamos que as autoridades entendeu que vão continuar nesse movimento do nosso aí entendeu não esqueça da gente porque talvez pode ser agora que esse tudo aqui movimento esse nervosismo todo entendeu e as pessoas daqui a pouco ficam esquecendo da gente isso não vamos continuar vamos bater isso aí que nós vamos lutar o máximo vamos continuar mobilizando as pessoas entendeu que for necessário para poder acompanhar a gente nesse movimento entendeu porque nós estamos perdendo não é muito não é de um a zero não é de muito que nós estamos perdendo transportador escolar é mal visto tudo que a pessoa fala é transportador escolar para calma aí aí não entendeu vamos melhorar isso aí vamos colaborar conosco porque a gente está precisando muito entendeu do nosso trabalho que isso aí que nós não sejamos extintos entendeu que se continuar seremos tá muito obrigado obrigado do leste convido agora o último convidado à mesa para fazê-los da palavra Haroldo Pereira Souza presidente da Copa Transipa cooperativa do transporte Patinga boa tarde a todos é é com muito prazer e agradecimento a toda mesa aqui a pessoa do Celinho do Sindrocel eu venho agradecer aí o pessoal também que veio do Vale do Aço e dizer aí roubando um pouco a fala do amigo aí do sul de Minas se não olhar pra nós a conta não vai fechar nós precisamos de mais de vocês aqui representantes legais Celinho do Sindrocel todos os deputados aí que olhem pra nós porque dessa forma que está a conta não fecha e nós somos pais de famílias trabalhadores e nós precisamos de vocês tá desde já eu agradeço a todos agradeço o momento da fala e só tenho a parabenizar todos que estão aqui presentes muito obrigado obrigado Haroldo toda audiência pública nós temos aí a participação dos convidados com as suas considerações finais mas também nós temos a participação dos presentes na audiência pública hoje nós temos uma mesa muito extensa uma mesa que representou muito bem vocês transportadores escolares de minas gerais você viu que a mesa está representando o vale do aço representando todas as regiões então para que a gente possa ser bem conclusivo nós não vamos abrir fala para a plenário entendendo que vocês já estão contemplados vocês concordam está todo mundo de acordo tá na linha na linha agora de passarmos para a conclusão final de todos os convidados que poderiam fazer as suas considerações finais nós vamos ter aqui o presidente do sindicato de vocês que é o Carlos para fazer as considerações finais depois nós vamos passar para o Adriano Assunção doutor Adriano coordenador de administração de trânsito DETRAN para que ele possa também fazer a consideração final e responder uma das perguntas que chegaram aqui pela internet a pergunta é do Danilo Sargasso ele é de posse de caudas ele mandou a pergunta às 16 horas e 12 minutos boa tarde as inspeções serão feitas normais agora em julho ou teremos um prazo até a nova portaria sair o internauta pergunta e o doutor Adriano vai responder para suas considerações finais passo a palavra para o Carlos pessoal finalizando eu gostaria de agradecer a todos os presentes mais uma vez eu acho que essa reunião de hoje atingiu na sua plenitude o seu objetivo o DETRAN já deixou claro para a gente aqui que a questão do acompanhante já é uma questão fora de constatação uma questão municipal isso não será tratado no âmbito estadual mais eu acho que é um dos fantasmas que a gente tinha uma das preocupações em relação ao custo saímos daqui muito tranquilos em relação a isso a questão das inspeções vai sair uma minuta não é uma portaria uma minuta é uma minuta provisória e vai ser aberto um prazo de consulta de 30 dias mais 30 15 mais 15 30 dias para que a gente possa se manifestar as entidades estão unidas a gente está envolvido nesse processo e nós vamos acompanhar de perto eu acho que não vai haver dificuldade até porque a direção do DETRAN de hoje não é a direção de 2018 que foi quem fez o encaminhamento inicial ok saio daqui muito satisfeito Celinho pela representatividade principalmente pela sensibilidade das autoridades aqui presentes eu acho que é esse o caminho mesmo é o caminho do diálogo nós não temos receio nenhum de vistoria poderíamos fazer todo dia se quiséssemos afinal de contas o nosso trabalho não vem de deslocamento vem de segurança nós sempre batemos nessa tecla agora nós não podemos aqui permitir que sob o lobby e o interesse de empresários da iniciativa privada nós tenhamos aí o trabalho dos municípios principalmente da nossa capital da BH Trans as pessoas aí denegrindo uma vistoria que sempre foi exemplo que sempre funcionou bem e que é símbolo de segurança nós sabemos o rigor que é a vistoria da BH Trans e dos outros municípios e é inaceitável sobre a justificativa da insegurança que é terceirizar isso principalmente no custo que estava se propondo 350 reais um cartel com 28 grupos no estado que tem 853 municípios mas eu acho que essa questão já está ultrapassada saio daqui muito satisfeito quero encaminhar para o senhor diretor do DETRAN o nome dele é Cleiverson pega a habilitação de vocês é ele que assina viu vocês não sabem quem é é o doutor Cleiverson aqui uma pesquisa de opinião que nós fizemos foram mais de 5 mil manifestações inclusive tem uma questão gráfica opinião de todo mundo acho que pode ajudar um pouco para o senhor entender um pouco esse cenário e a gente vai acompanhando e eu quero assim agradecer muito para mim é uma honra muito grande estar à frente desse segmento do início da minha vida era advogado criminalista defendia bandido hoje defendo trabalhador com muito orgulho e muito satisfeito por isso agradeço ao Carlos por suas considerações finais vamos ouvir agora o doutor Adriano representante Detran para também fazê-la e dar a resposta ao internauta bom só repetindo a pergunta aqui é do Danilo Sargasso de Posto de Caldas boa tarde as inspeções serão feitas normais agora em julho ou teremos um prazo até a nova portaria sair então para poder espancar qualquer dúvida o que a gente tem hoje a gente não tem uma regulamentação por parte do Detran a respeito do transporte escolar consequentemente com relação a inspeção realizada por ITL que foi definida na portaria anterior e foi revogada o que isso significa que nós voltamos ao estado anterior as vistorias são realizadas pelo município essa é a situação e só em termos de consideração final é essa preocupação que o Detran tem é essa preocupação que o Detran vai levar a minuta de portaria que vai ser publicada essa semana em razão daquilo que prevê o código de trânsito que é a repartição de competência e a importância do município dentro desse processo do transporte escolar boa tarde a todos eu quero agradecer o Adriano agora já na fase final quero dizer a cada um a cada uma agradecer pela presença mas vou pedir silêncio para a gente concluir vou agradecer e parabenizar a unidade de força política de vocês essa organização dessa categoria eu quero mais uma vez colocar o nosso mandato à disposição de vocês e já coloco um desafio além desse desafio que nós estamos diante dele que é construir esse consenso que beneficia vocês trabalhadores do transporte escolar eu coloco mais um desafio e convoco os diretores os presidentes sindicatos para a gente fazer uma outra discussão aqui nessa casa uma discussão importante para essa categoria porque além de vocês serem serviço essencial e prestar o serviço de transporte escolar vocês também fazem um serviço importante nesse estado que é o fretamento e eu quero aqui também colocar na pauta na ordem do dia uma discussão para que a gente possa abrir um canal de discussão com o governo para rever o decreto e mudar essa necessidade de vocês exigir 12 horas de antecedência para vocês poderem fazer o fretamento eu acho que isso é uma maneira de vocês uma vez o estado revendo essa posição dá mais vocês condição de prestar o serviço do transporte escolar e no mesmo momento isso também não é para jogar confete eu acho que é muito importante porque quando eu falo vocês é serviço essencial e por ser serviço essencial um serviço importante para a sociedade nós temos que defender o que para vocês nós temos que defender junto com o governo sem nenhum tipo de populismo mas é igualdade igualdade uma política de incentivo fiscal que vocês precisam ter política de incentivo fiscal que às vezes possam beneficiar através do BDMG com compra de veículos através de um parcelamento através de uma redução de impostos como temos outras categorias que prestam transporte como é os taxistas merecidamente eu acho que tudo isso vocês também precisam colocar em discussão o momento é de crise o momento é de dificuldade não vamos vender facilidade para ninguém aqui mas eu acho que na pauta do dia como deputado e como preocupado com essas categorias de transporte eu me coloco à disposição de vocês para a gente abraçar essa causa e muitas das vezes alguém pode entender por que o deputado está falando isso eu sempre abracei e vou sempre abraçar todas as lutas de trabalhador em transporte eu carrego no meu nome como deputado estadual deputado estadual Selim do Sintroceu e as vezes a gente pergunta o que é Sintroceu Sintroceu quer dizer Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e vocês são trabalhadores do transporte rodoviário conduzindo vida conduzindo alunos fazendo o transporte escolar por isso me coloco à disposição para a gente abrir uma luta nesse aspecto me coloco à disposição para somar na condução desse período de 30 dias de consulta pública em relação a essa minuta e tudo que for importante nós vamos caminhar junto cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados presentes convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e bom retorno para todos e bom retorno e bom retorno arran impasto eu tô me royal